Eu sempre trabalhei, eu estudei, eu sempre tive uma vida muito boa, criei os meus filhos, são dois meninos, graças a Deus foi tudo perfeito. Mas esse homem me traía muitas vezes com outras mulheres e todas as vezes que eu descobri ele pedia desculpa, pedia perdão e a coisa ia. Até que um dia eu resolvi dizer o Basta e foi quando ele me agrediu pela primeira vez. E eu procurei a Casa da Mulher Brasileira, lá me mandaram fazer exame de corpo de delito e me mandaram procurar aqui, o Oceano. E eu não vim, eu achei que eu não precisava e eu não vim. E eu fiquei em casa e com um tempo eu fui lá, pedi para tirar a medida protetiva e voltei a falar com esse homem. Só que logo em seguida a máscara dele caiu, porque ele voltou a me agredir, me ameaçou de morte, disse que daria um tiro em mim, no meu filho. E foi quando eu resolvi voltar. Aí eu vim, procurei o Oceano e aqui eu tive forças para fazer tudo o que realmente eu precisava fazer. Aqui eu descobri que eu não sou aquela pessoa fraca, que eu não sou aquela pessoa que não tem uma perspectiva de vida. Eu descobri que eu sou bonita, que eu sou nova, que eu sou inteligente, que eu sou forte e que eu sou livre. E que eu posso viver a minha vida e eu resolvi viver essa vida. E hoje eu estou aqui, estou podendo falar, mostrar o meu rosto, falar tudo o que eu tenho vontade de falar, porque isso hoje só me dá força, porque eu tenho certeza que eu vou chegar na minha casa agora e quando eu entrar dentro da minha casa, ali eu vou encontrar paz. Ali não vai ter ninguém que vai me fazer infeliz. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL